salve salve galera com mais um vídeo pra vocês e é amigão deu ruim ele para o companheiro em bruto do moço e quebrou e a gente foi chamado aí para dar uma ajuda aí a gente vai levar o rebote do companheiro aí que deu zica amigão vou vir aí quebrou né mano e veio o volvão clássico aí para ajudar no transporte amigão isso aí esse volvo aí vai ser no volvão do rotas esse baú aí é do lucas santana é a gente está aqui no mapa rotas brasil a gente está na região de pouco depois de caçapava né e a gente vai entregar esse rebote lá em taubaté vamos tentar fazer essa viagem sem ter nenhum problema né links de compra dos modos vão estar na descrição do vídeo né bem como do volvo como do mapa como do reboque tá ok espero que vocês curtam essa game play vai ser a primeira game play mesmo é que a gente está fazendo completa aqui no mapa nesse trecho aqui que parece ser bem legal né então bora ver fechou então é isso aí galera curtam o vídeo e tamo junto o o o o o o o o Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?